Oi gente, eu comprei essa canetinha aqui pra clarear os dentes da Chima. Olha só, eu acho que eu paguei em reais, uns 10 reais mais ou menos, uns 15 porque teve o frete. E eu usei um dia, né? Vou mostrar pra vocês. Ela vem assim, você pode rodar assim pra sair mais, mas sai tipo um liquidozinho, ó. Aí você vai passando. Aí, sem ser secar um pouquinho. Mas, você percebe que fica mais claro. Ó, relação de Dasha agora. E eu faço duas vezes assim, ó. Ó, fica mais de ser. Ó. Ah, eu escovo o dente, quando vou sair, eu passo. Bom, eu acho que fica um pouquinho mais claro. E quando seca, fica mais claro. Ó, já realça, ó. Tá vendo? Então, ah, eu acho que vale a pena. É tão barato que eu acho que vale a pena. Eu usava aqueles, o que o dente já passou, que é um molde, aí eu aplico a seringa e tal. Aquele também clareava bastante, mas demora, né? Demora, é um processo. Isso aqui também não clareia instantaneamente, como você vê, né? Como eles vendem. Eles vendem como se clareasse instantaneamente, mas não é. Mas, eu acho que vale a pena. Ó. Ó, passei só em cima, ó. Um pouquinho mais branco que eu fiz de baixo. Ó. Bom, tá aqui. Gente, segue, dá o like aí. Eu preciso começar a monetizar, por favor. E aí E aí E aí E aí Obrigado.